A civilização babilônica esteve em terra mil e seiscentos antes de Cristo. São três mil e quinhentos mil anos que nos separam dessa civilização e eles já resolviam equações de segundo grau. Não que eles efetivamente soubessem, mas eles tinham problemas que caíam em equações de segundo grau e eles já sabiam resolver. Foram necessários mais de dois milênios, dois mil anos para que esse pioneiro de ferro resolvesse, fosse a primeira pessoa a encontrar a mesma fórmula, mas que para resolvesse equações de terceiro grau. E depois mais de trezentos e cinquenta anos para que Ludovico Ferrari encontrasse de quarto grau. Depois disso ainda precisou de Abel, Galois, Ruffini para conseguir elucidar completamente toda essa teoria das equações e completar com chave de ouro por que as equações de cinco graus para cima não tem como resolver com uma fórmula por radicais. Oi, time! Aqui quem fala é a Julia Jacoude, a matrimoníaca e as equações de segundo grau são aquelas que necessariamente têm a incógnita, o seu x elevado ao quadrado. Na escola a gente ainda aprende várias formas de resolver esse tipo de equação e aqui no Brasil especificamente a gente aprende uma fórmula que tem o nome de fórmula de Bhaskara. Você acredita que foram dois mil anos que nos separaram para poder encontrar uma maneira de resolver as equações de terceiro grau, aquelas que necessariamente têm a incógnita ou x elevado ao cubo, a terceira potência? É muito doido, né? Porque não sei o quanto isso está te incomodando, mas tem várias perguntas na matemática que ainda estão sem resposta. E essa foi uma das perguntas que ficou mais tempo com muita gente se perguntando, se questionando e tentando encontrar uma solução, mas foram necessários dois milênios para que isso acontecesse. Como nada surge do nada, esse problema volta lá na Grécia Antiga, né? Tudo volta, tudo se remete à Grécia. Eles tinham um problema sobre trissecção de ângulo. O que significa isso? Pegar um ângulo e dividir em três pedaços. É isso, trissecção de ângulo. Mas a grande coisa é que eles passaram muito tempo até que eles percebessem que isso era na verdade impossível de ser realizado por construção. Isso é, só usando régua e compasso. E o que acontecia? Para encontrar essa trissecção de uma forma numérica, um número que expressasse o terço daquele ângulo, na verdade, na verdade, eles caíam numa equação de terceiro grau. Mas naquela época ainda não foi o suficiente. Esse problema também passou pela Arábia. Nos anos 1000, aproximadamente, um dos matemáticos que mais fez contribuições voltadas para esse assunto das equações de terceiro grau foi o matemático que aqui no Ocidente a gente conhece ele como Omar Kayaan. Os árabes não usavam coeficientes como zero e também não números negativos. Lembrar que a matemática da Arábia era sempre feita por meio de palavras. Eles não tinham símbolos para expressar as coisas. Então imagina que loucura você desenvolver uma matemática super sofisticada, mas sem ter os símbolos para deixar a sua linguagem mais objetiva, mais rápida, mais fácil de compreensão. Você tem que ler um texto para significar a sua equação? Doideira! Mas esse cara, ele foi incrível. Ele conseguiu fazer observações muito legais. E uma das estratégias dele foi separar em casos. Então ele olhava, por exemplo, a equação x³ mais px igual a q, diferente, um caso completamente diferente de resolver a equação x³ mais px² igual a q. E assim, ele precisou analisar 14 casos diferentes de equações de terceiro grau. Na parte geométrica, esse moço aí fez milagre. Conseguia resolver todas as equações de terceiro grau geometricamente falando. Mas na hora de necessariamente achar um número, um valor, para aquele x que estava ali na equação, para aquela incógnita, ele mesmo reconheceu que ele falhou. Assim, ele não conseguiu desenvolver essa fórmula também. bocados de anos repassaram e finalmente conseguimos resolver esse problema. E essa história que eu vou te contar agora se passa na Itália renascentista. Aproximadamente por volta de 1.500. E como a fofoca é boa, menina, anota aí que tem personagens icônicos, tá bom? Já vou contar para vocês um por um. Anotem e vamos ver quem vai ser o eliminado da nossa noite. Obrigada! E vamos começar com ele, Cipione Delferro. Ele, que na época ouvia rumores de que não tinha como. Afinal, imagina, mais de 1.500 anos, muito tempo se passou, falando que ninguém conseguia. Então, às vezes, eles estavam até acreditando de que realmente vai que não tem mesmo uma fórmula para poder resolver equação de terceiro grau, tipo Bhaskara, sabe? E um Frey chamado Luca Pacioli, na época, ele tinha dado alguns argumentos para que realmente não funcionasse, não existisse como encontrar tal fórmula para resolver esse tipo de equação. Mas Delferro não ficou convencido. Ele não só encontrou esse resultado, como vários outros, mas como na época existia muitas maneiras de você enfrentar outros matemáticos para poder demonstrar poder e isso te envolvia um tanto de prestígio e vagas em universidades e tudo mais, ele acabou não publicando nada. Nem sobre isso e nem sobre nada que ele acabou desenvolvendo na matemática. Guarde essa informação, é muito preciosa. Na verdade, o que ele acabou fazendo é que ele não publicou, ok? Mas ele acabou contando para dois de seus discípulos a fórmula que ele encontrou para resolver as equações de terceiro grau, Aníbal Della Nave e Antônio Maria Fiori. Bom, eles vão aparecer depois também. O que você precisa saber é que eles são discípulos nesse momento, tá bom? Agora vamos para ele, Niccolo Fontana, na verdade, conhecido como Tartaglia. Tartaglia italiano é Gago, e ele era, então esse era o apelido dele. Ele teve uma vida muito dura, ele ficou órfão do pai aos seis anos e foi criado pela mãe junto com outros dos seus três irmãos. Ele superou todos os seus desafios sozinhos, aprendeu tudo que ele sabe por conta e era professor em Veneza. E na época ele chegou no limite, assim, ele era referência em matemática, física, artilharia e um tanto de outras ciências. Girolamo Cardano, chegamos nele. Fama, fortuna, prestígio, família que estava ali envolvida em um tanto de coisa, que acabou, na verdade, fracassando em um tanto de outras também. Mas ele era muito curioso por natureza, foi uma pessoa que fez vários feitos durante sua vida, inclusive escreveu mais de 100 livros. E por último, o Ludovico Ferrari. Ele que nasce em Bolonha, aos 14 anos vai a Milão, trabalha como secretário do Cardano e aproveita isso como uma oportunidade para poder aprender latim e matemática. Em menos de quatro anos, esse rapaz já estava o quê? Professor da Universidade de Milão. Recapitulando, eu sei que eu falei de um tanto de gente aqui, mas o que a gente precisa saber mesmo é que Delferro foi o primeiro que desbancou o Frei. Fior e Della Nave são os discípulos de Delferro. Tartaglia, nome importante para a ciência na época. Cardano, muito bom no que faz fama e fortuna que trabalha junto com o Ferrari. Todos devidamente apresentados. Se ajeita na cadeira, pega uma pipoca, tá bom? Que esse babado é dos bons. O discípulo Fior, tendo em mãos a equação que o seu orientador fez, Delferro, se achou super poderoso. Nossa, ele achou que ele estava com a bola toda. Assim que ele faleceu, ele falou, vou usar isso daqui ao meu favor. Eu vou desafiar aquele lá que se acha o bonzão, o tal do Tartaglia. Vou falar para ele assim, ô, bora para um X1, entendeu? Ele meteu essa. O que ele fez? Escolheu 30 problemas que envolviam a tal da equação terceiro grau. Já o Tartaglia falou, ah, o que eu vou fazer? Vou colocar alguns variados em problemas que eu acho difícil, relevante e tudo mais. Na época era bem comum esses duelos de conhecimento acontecer. A gente está falando da Itália renascentista, entendeu? Uma Itália que estava fervendo de conhecimento. Que juntava rapaziada em praça pública para assistir essas coisas. Que você entrava para dar aula em uma universidade, assim, batalhando, duelando conhecimento com o outro na rua, entendeu? O que aconteceu? Tartaglia, vendo a lista de problemas, se empenhou e resolveu. O bicho, o bruxão, achou a tal da fórmula que resolveria as equações de terceiro grau. Surpresa? Para ninguém, né? Tartaglia derrotou o Fior, que só tinha aquilo na manga, entendeu? Não foi surpresa para ninguém. Ele acabou, na verdade, só perdendo muito feio mesmo. O que o Tartaglia fez de encontrar a fórmula de terceiro grau? Foi notável? Foi show? Foi, mas o que Del Ferro fez foi maravilhoso, bicho. Porque, assim, Del Ferro não sabia de nada, nem ninguém que tinha resolvido aquilo. Na verdade, colocou lá contra o tal do Frey, de que não, vou desbancar esse cara aqui. Os argumentos não estão bons, entendeu? Matemática sobre esses argumentos, moço. E o Del Ferro não se ficou convencido. Foi lá e demonstrou um teorema, entendeu? O que o Tartaglia fez foi, basicamente, resolver um exercício. Trinta problemas propostos, tem alguma coisa estranha aqui. Se ele me propôs, ele deve saber alguma coisa, então eu vou achar. Se empenhou muito, tentou pra caramba e conseguiu. Esse que é fofoca, corre, bicho. Chega até Cardano. Cardano olha e fala. Bichinho, tem a resolução. Ele sabe, ele sabe desse negócio aí que eu também queria saber. Jogou sua sedução, fez o que fez. Depois de muito insistir, o Tartaglia vai visitá-lo e entrega em forma de versos. Olha que bonita isso. Ele faz versos pra poder contar qual é a tal da fórmula de terceiro grau. Ele não conta o porquê de cada passagem, como ele chegou nessa equação. Não conta nada dessas coisas, entendeu? Mas a fórmula tava lá. Só que Cardano teve que fazer uma promessa à Tartaglia na época, de que ele não contaria isso pra ninguém. Porque, afinal, agora essa era a carta na manga do Tartaglia. E Cardano ficou o quê? Tá bom, né? Fazer o quê? Pelo menos eu sei. E assim, esse lance de compartilhar a fórmula em um poema era bem comum, pensando que na época a gente não tinha esse arsenal de símbolos e notações que a gente tem hoje, né? E ficou bem poético, na verdade. Vou deixar aqui na descrição uma referência pra que vocês possam ver tanto em italiano, que tem todas as rimas bonitas, pipipipopopó, quanto em inglês, que é uma das traduções. E, na verdade, na verdade, a gente vai discutir mais sobre esse poema especificamente, inclusive explicando como chega nessa equação de terceiro grau, nessa fórmula pra resolver a equação de terceiro grau, em um vídeo separado desse aqui, que vai ser um dos próximos vídeos aqui no canal, demonstrando a equação, a fórmula que resolve a equação de terceiro grau por radicais. Pipipipopopó todo! Cardano, olhando a fórmula de resolução de equação de terceiro grau, conseguiu chegar no porquê ela funcionava. Trabalhou muito. Na época, ele já tava trabalhando com o Ferrari. E o Ferrari, por sua vez, encontrou a fórmula que resolvia a equação de quarto grau. Show, né? E a vontade que não dá de publicar, de fazer um livrinho com seu nome, entendeu? Olha quanta coisa show que ele resolveu pra época. O problema mais longo da história da matemática resolvido, bicho. E pra época, essa descoberta era tão importante porque ela abria um vasto caminho pra você continuar fazendo perguntas que eram relevantes. Por exemplo, abrir um espaço pra poder começar a trabalhar com raízes múltiplas. Sabe quando você faz uma equação de segundo grau e você tem uma raiz só? O seu delta dá zero? Então, aquela sua raiz é múltipla. Ela é duas vezes raiz daquela equação. Começaram a se questionar mais sobre relações entre os coeficientes, sobre os valores que acompanham as incógnitas dentro dessa equação. Marca um momento muito importante de começar a ter a aceitação melhor deles de uma equação ter uma solução negativa ou ter uma solução racional ou até mesmo começa a se questionar sobre as soluções imaginárias. Então, os números complexos começaram a brotar também nessa época. E é isso, né? Todos esses avanços dão uma vontade de publicar. Cardano se coçava, bicho. Mas o que aconteceu? Não posso publicar. Prometi lá pro tal do Tartaglia. Mas o que a gente vai fazer? Cardano tinha uma visão completamente diferente. Conhecimento na gaveta é conhecimento que não avança. Então, Cardano tava se coçando pra poder publicar tudo isso que ele tinha estudado junto com o Ferrari. E aí que ele encontra uma solução para os seus problemas. Chegou ao seu conhecimento, né? Cardano descobriu, dizem por aí, Fofocas Passarinho Verde contou pra Cardano, que Delferro existiu. E Delferro, antes mesmo de Tartaglia, havia solucionado a questão das equações de terceiro grau. Cardano vai ele mesmo dar uma olhadinha em como que isso aconteceu, olhar os escritos. Afinal, lembra dos dois discípulos? Pois é, eles mesmos abriram mão, abriram todo o jogo pra ele, mostraram as coisas e aí ele falou, Se esse cara aqui resolveu, que coincidência, do mesmo jeito que o Tartaglia, mas antes mesmo do Tartaglia, significa que eu posso sim publicar o meu livro. E eu falo que foi Delferro. E não do Tartaglia. Tartaglia, ele vai ficar triste? Ele ficou, viu? Ele ficou putaço da vida. Mas o que poderia ele fazer? Nada. Ele só ficou bravo e continuou vizinhando a vida do Cardano até o fim da vida. Essa publicação que o Cardano fez junto com o Ferrari se chama Ars Magna, que na tradução seria a grande arte, e se referia à álgebra. O Tartaglia é doido da vida, né? Ele acabou deixando pública a sua versão da história. E ele realmente não é cientista, é humano no final das contas. Ele ficou ressentido, ele ficou triste, né? Afinal, ele também chegou na solução e o seu segredo tinha sido revelado. O Ferrari, sabendo disso, o que ele fez? Começou a cutucar o Tartaglia pra um duelo de conhecimento. E o Tartaglia fugia, menina. Fugia demais, nunca quis se enfrentar com o Ferrari. Até que aconteceu o quê? Até que a sua vitória virou uma moeda de troca pra ele conseguir um cargo de professor numa universidade. Outro motivo pelo qual dizem que Tartaglia postergou bastante esse duelo é porque ele achava o Ferrari um menino muito sem importância, assim. Ele não botava muita fé. Essa é a verdade. E aí, o que aconteceu? Quando a sua vitória virou uma moeda de troca pra ser professor dentro de uma universidade, ah, menina, aí o Tartaglia falou vamos lá, Ferrari, quer saber? Bora duelar, bora colocar aqui na mesa, quem sabe o quê, e vamos ver o que vai dar esse duelo. O Ferrari tinha resolvido toda a parte de equação de quarto grau lá no Ars Magna. Então o que aconteceu? Ele ganhou do Tartaglia. O Tartaglia subestimava o Ferrari. O Ferrari nunca mais se ouviu falar muito do Tartaglia, sabe? Essa história é boa. Olha o tanto de confusão que cinco pessoas podem causar no mundo da matemática. A fórmula que a gente usa hoje ela é um pouco mais sofisticada, né? Do que eles apresentavam, do que eles viam. Afinal, eles olhavam cada caso especificamente como um caso diferente. E existia várias maneiras, como se fossem tutoriais, receitinhas de como resolver cada um desses casos. Então se a gente tem só o x ao cubo, o que a gente faz? Se a gente tem um x ao cubo com um x ao quadrado, o que a gente faz? Se a gente tem um x ao cubo, x ao quadrado e um x, o que a gente faz? Então tinham vários tutoriais desses 13, 14 casos diferentes que a gente poderia capturar dessas equações do terceiro grau. Hoje a gente tem uma fórmula só, como se fosse a fórmula de Bhaskara. E eu até tô me questionando. Você já viu essa fórmula? Ela, assim, é um monstrinho até. Ela é bem grande. Eu acho que por isso que a gente não aprende ela muito na escola, porque pra que decorar esse trambolho, entendeu? Mas eu acho que essa história é muito envolvente. Eu acho muito legal saber de toda essa trajetória e também ver que tem problemas em aberto na matemática. E sim, a gente pensa neles por muito tempo. E tem vários deles aí que estão há muito tempo propostos e sem uma solução ainda. Como eu disse, no nosso próximo vídeo a gente vai comentar passo a passo dessa fórmula, porque ela funciona, como a gente chega nela. E acho que vai ser bem divertido, bem gostoso. Então, esteja lá pra conferir detalhes ansiosos dessa demonstração matemática. A história não acaba por aqui. Você ainda pode se perguntar. E é do quinto grau. Bom, foram mais de 200 anos pra que existisse Ruffini. Ruffini olhou pra equação de quinto grau e falou É, não tem. Não tem mais de cinco graus. Depois do quinto grau não tem mais como achar a fórmula, não. E depois do Ruffini veio o Abel. O Abel chegou a duvidar do Ruffini. Falou assim, Não, acho que pode sim encontrar uma fórmula pra resolver as equações de quinto grau pro radical. Pipi, pipi, popopó. Demonstrou, publicou e voltou atrás. Ele viu que os argumentos dele não estavam muito bons. Chegou a se retificar em tempo. E pra finalizar essa história veio o Galoá. Que aí sim, ele bota um ponto final. Fala sobre grupos. Coloca um grupo lá com o nome dele. Pipi, popopó. Mas aí essa parte do Galoá aí, um menino bom. Um menino jovem. Um menino que se tivesse vivido mais do que ele viveu não ia ter mais matemática pra gente fazer, entendeu? Ele ia ter resolvido tudo. Mas acho que a história dele pode ficar pra um próximo vídeo aqui. Que é a parte dele. O Jojo vai ter que estudar um pouquinho pra poder falar pra vocês. É bem sofisticada a matemática que ele faz. É bem bonito o que ele faz também. Então, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham amado suas fofocas quentinhas da matemática. Super beijo pra vocês. E boas instantes.